Boa noite Chico, tudo certo então? Cada dia que eu acompanho aqui a sua live eu vejo que está mais difícil você indicar motos de alto valor, ou até mesmo motos de baixo valor, aqui para a região de São Paulo e Rio de Janeiro. E são lugares que tem muita concessionária, entendeu? Eu vou dar um exemplo, a BMW. Não é mais interessante ver a BMW focar em outras regiões aqui do Brasil. Um exemplo, o Nordeste. E deixar São Paulo e Rio de Janeiro como está, focar em outras regiões. Porque praticamente eu vejo que futuramente não vai ter ninguém mais comprando essas motos aqui. Porque vai estar enviado. Você vai comprar e vai ter o risco de ser assaltado na esquina. Não é interessante a montadora, a concessionária, o grupo migrar para outra região. Porque praticamente eu vejo que futuramente não vai ter ninguém mais comprando essas motos aqui. Porque vai estar enviado. Você vai comprar e vai ter o risco de ser assaltado na esquina. Não é interessante a montadora, a concessionária, enfim, o grupo migrar para outra região. Deixa eu colocar o outro áudio dele. O risco de ser assaltado na esquina. Não é interessante. Assim, eu sou nordestino. É o natural lá do Maranhão. Mas enfim, eu vejo que no Nordeste todo, né? Não tem esse incentivo todo, essas criadoras de conteúdo. Não tem praticamente nada sobre motos, entendeu? É só mais Honda e Yamaha e olhe lá. É meio cabuloso, entendeu? Porque querem tanto investir aqui em cidades que estão com seus dias contados. Não está na hora de abrir o leque e ver outras opções de regiões. Eu não sei o que pensa na cabeça desses caras, entendeu? Que estão na frente desses grupos. E não dá para entender, literalmente. Será que é preconceito? Será que é... O que acontece? Isaac, eu não posso falar tudo o que eu penso, porque o que eu penso, eu já falei algumas vezes aqui, é preconceito sim, e tem mais coisas, tá? E eu não posso falar porque eu não posso fazer esse tipo de acusação, mas eu penso isso e quem é nordestino sabe muito bem o que é, tá? Em relação a essas empresas, BMW, Triumph, eu já fui patrocinado pela BMW, mas por causa de uma concessionária. Mas, quando tem eventos da BMW, eu nunca fui chamado para evento da BMW em São Paulo, e eu era patrocinado. Porque eles só chamam pessoas de São Paulo, criadores de conteúdo de São Paulo. A Triumph mesmo, ela fez um evento em São Paulo, do lançamento da Tiger 660, a Tiger Sport. E eu soube, de pessoas que estavam nesse evento, de uma das pessoas, que eles estavam com cagaço de andar com a moto em São Paulo, com medo de ser roubados para teste. E o próprio time do evento lá, botou escolta para esses criadores de conteúdo que iam fazer as gravações, o teste, fora da cidade de São Paulo. E os próprios criadores que estavam lá para fazer a divulgação dessa moto, estavam com cagaço de gravar dentro de São Paulo. Ou seja, sair de São Paulo, ir até lá fora, numa cidade interior de São Paulo, mas eles tinham que sair de São Paulo, pegar a moto lá na sede e sair de São Paulo. E a maioria com cagaço. E exigindo da marca escolta. Para vocês verem a loucura. Então, a Triumph faz isso, Harley Davidson faz isso, só que Harley ninguém rouba lá em São Paulo, muito pouco. A BMW faz isso. Essas marcas que realmente são muito visadas na cidade de São Paulo, eles realmente, eles não querem chamar criadores de conteúdo de fora do eixo Rio-São Paulo, mas principalmente do meio de São Paulo. E é uma insistência, porque eles realmente, eles acreditam que essa concentração de dinheiro lá de São Paulo, ainda fazem as pessoas comprar as motos da BMW. O que não é uma verdade, porque aqui no Nordeste, muita gente compra BMW. Muita gente. Se vende muita BMW aqui no Nordeste, se vende muita Triumph aqui no Nordeste, porque aqui dá para rodar com essas motos. Aqui a gente consegue rodar, aqui a gente consegue consumir essas motos. Mas as marcas, essas marcas, BMW, Triumph, elas insistem em não chamar esses criadores de conteúdo para falar daqui do Nordeste, fazer o conteúdo, propaganda aqui dentro do Nordeste, fazer os testes aqui no Nordeste. Eles insistem. Primeiro, é um preconceito sim, porque eu como criador de conteúdo nordestino, eu sinto isso na pele. Porque na época, mesmo sendo patrocinado por um concessionário BMW, sequer fui convidado. Sequer fui convidado. E não é síndrome de cachorro vira lata não, que eu nunca fui. Mas eu tinha um canal relevante já na época, digo na época, tá? Na época eu já tinha um canal com uma boa quantidade de inscritos, alcance, relevância, e sequer fui convidado. E eles continuam só focando lá, ou seja, dando murro em ponta de faca, insistindo. Não porque não há consumo. Tem consumo de BMW, tem consumo de Triumph, mas não é o mesmo consumo de potencial que nós temos aqui, em outras regiões, Sul, Nordeste, Norte. Isso é puro preconceito. Eu garanto a vocês, assistam conteúdo de lançamento nos últimos dois anos da BMW, da Triumph, e vejam se tem um criador de conteúdo nordestino. Não tem. Não tem. Simplesmente eles convidam a galera de São Paulo, que ninguém vai comprar, ninguém tem coragem. Ou então, as pessoas que compram essa moto. Ou saem em comboio com segurança, porque agora tem uma modinha de botar segurança junto do comboio, a galera que tem dinheiro, bota lá a segurança, e todo mundo sai como se fosse sair. E aí eu não estou fazendo crítica para quem tem dinheiro, não, porque eu sei que quem tem dinheiro faz o que quiser. Mas sabe quando a gente é criança, que a gente sai para o parquinho com os pais, ou o pai de alguém, e aí toma conta de todo mundo? É mais ou menos isso. Os caras saem escoltados para poder passear os caras endinheirados de BMW. Que loucura, velho. E a BMW, ela insiste, como você falou, Isaac, nesse marketing, nesse marketing, sendo que a gente aqui do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, nós consumimos muito essas motocicletas. E não existe nenhum tipo de foco para cá, ou chamar um produtor de conteúdo. Eu estou falando de mim, não, outros produtores de conteúdo que falam de moto, para poder estar lá representando a região. Não vai acontecer isso, não. Existe um pensamento muito preconceituoso dentro de todas as marcas do Brasil, com exceção da Shinerai. Porque a Shinerai está no Nordeste. Aliás, é a única que está no Nordeste, que a fábrica, a montadora está no Nordeste. Essa é a única que não tem preconceito, porque é legitimamente nordestina. É uma montadora chinesa, é uma fábrica chinesa, mas a montadora é legitimamente nordestina. Está em Pernambuco. A gente fala com sotaque nordestino. Então, as outras, elas não falam para cá. Então, pode ver qualquer tipo de ação, ação de marketing, dessas montadoras de marca premium. Nenhuma, nenhuma faz com o conteúdo para o Brasil. Ou seja, falando para o brasileiro, para o brasileiro do Norte, para o brasileiro do Sul, para o brasileiro do Nordeste. Não, eles falam para aquela bolha de São Paulo. E eu não tenho nada contra as pessoas de São Paulo. Eu adoro São Paulo. É um lugar que eu ainda vou morar no interior de São Paulo. Adoro. Mas eu, como nordestino, eu sinto na pele. Eu tenho um canal relevante. Eu tenho um canal com uma boa quantidade de inscritos e alcance. E não é questão por eu criticar a marca. Nada disso não. Mas simplesmente essas marcas, elas não têm interesse de falar com o público fora da bolha de São Paulo. Não tem interesse. E eu garanto, você falou uma coisa muito legal. O que que passa na cabeça desses caras? Eles simplesmente não ligam. O preconceito é estrutural. Tá lá. É estrutural. Procura se no marketing tem algum nordestino. Não tem. Procura se no marketing esses caras, eles olham para fora. Não olham. É estrutural. O preconceito é estrutural em todas as marcas do Brasil. Todas, com exceção da única que é nordestina, que é a China Herai. Não estou defendendo a China Herai não, mas é um fato. Eu garanto. Você nordestino, você que mora no norte, você que mora no sul, faça esse exercício. Próximos lançamentos de motos de todas essas marcas, veja se tem produtor de conteúdo homem ou mulher do nordeste. Não tem um. Ou do sul. Do sul tem um. Tem um carinha. Mas do norte, não tem. Não tem. E olha que absurdo. Às vezes fazem até ações na 319. Não tem um criador do norte. Tem na Irlandes. Nós temos o nosso querido Irlandes. BR duas rodas. Que eu mando meu beijo. Irlandes é um cara espetacular. Cadê que a BMW, a Triumph, chamam a Irlandes? Que é do norte, representa o motociclismo do norte. Tem um canal espetacular. BR duas rodas. Cadê que a BMW chama o Irlandes pra ir lá fazer teste? Cadê que a Triumph chamou o Irlandes pra fazer teste na Triumph? Tiger 660. Chamou nada. E o Irlandes é um cara que faz muito conteúdo de primeiríssima qualidade. Melhor do que esses bunda suja de São Paulo que fazem criação de conteúdo. Nada contra vocês paulistas, paulistanos. Mas tem muito bunda suja que não sabe nada. E tem um cara lá no norte, o Irlandes, que faz um conteúdo incrível. Como outros aqui no Nordeste. É preconceito estrutural. Garanto a vocês. Como nordestino eu falo isso com conhecimento de causa. E a gente vai remando. Vamos lá. Vamos continuar. A gente vai carpindo aqui no facão. Até um dia chegar lá. E aí nós temos uma pessoa praticando xenofobia aqui. Evandro, cuidado, velho. Cuidado com isso aí, tá? Cuidado com o que você tá falando aí. Tá? Porque é o seguinte. Aí ele diz aqui o seguinte. Será porque os influencers nordestinos são irrelevantes? Aí ele bota um monte de carinha aqui. Evandro, eu vou te responder o seguinte. Se fosse irrelevante, por que você tá assistindo o canal, que é o meu, de um nordestino, 1h24 da manhã, e você tá comentando neste mesmo canal, às 1h24 da manhã, com mais de 360 pessoas ao vivo. Por que será? Se você acha que os influencers nordestinos são irrelevantes. Você acha que não tem alguma coisa errada no seu pensamento? Reflita. Eu sei que você escreveu isso pra chamar a atenção, porque você é uma pessoa que tem problemas. Mas eu não vou cair na tua, não. Você passa a vexame escrevendo que você... Você acha que você tá matando a pau, né? É sério. Você tá no canal de um nordestino, cara. Tem mais de 360 pessoas ao vivo. São 1h25 da manhã. Você tá me assistindo. Aí você escreve um negócio desse. É sério. Eu sei que você quer palco. Mas você acha que a galera vai bater palma pra você? Você acha mesmo que a galera aqui do meu canal, de um nordestino, vai bater palma pra uma pessoa como você? Você deve acordar todo dia, se olhar no espelho e se sentir muito mal. Eu fico feliz por isso. Eu fico feliz por isso, de você todo dia se acordar, se olhar no espelho e se sentir uma pessoa muito mal. E você achou que você ia dar show hoje. Não vai, cara. Eu espero que amanhã você acorde de novo, mais um dia, você se olhe no espelho e você se sinta mal. Pra gente ficar feliz. Volta pra cá amanhã pra você continuar escrevendo, assistindo, que eu vou gostar. Todo dia, tá? Eu sei que você já me assiste, então é um canal de um nordestino, cara. Então continua sendo uma pessoa bem... Continua se sentindo mal. Que a gente fica feliz. Eu fico feliz por isso. Todo dia. E amanhã, quando você olhar no espelho, sabe o que você vai pensar? Em mim. Do que eu lhe disse. Isso não vai sair da sua cabeça. Eu garanto. Amanhã você vai acordar e falar, pô, o cara disse que eu sou uma pessoa... Que eu não me sinto bem comigo mesmo. E é verdade. Amém. Tchau, tchau.